O nosso alvo é a Eco-2, atacando o Eco-2! Outro cadáver ali! A gente manda melhor! Eu não queria falar nada, mas o que voltou para o chave... Alvo! Tão me atacando? Ah, merda! Baixo das tropas está de olho no objetivo Bravo 2. 30 metros de distância! Pronto, tiro em movimento! Sim, eles estão volando! Olha aí, vagabundo! Prats. Eu não vou objetir, vou ter que ir. Não de ruim. Atenção! Vem carregando! Atenção! Iniciando a abordagem de Delta 1. Ok. Drop was still in movement! Trecentos e dez graus! Trezentos e dez... Nossa, tem sniper. Se mudou o telhado aqui, quando eu vim de lá, três inimigos. Estamos no controle do setor bravo. Mirando pro chão, por favor! Inimigo na minha marca! Atenção de setenta graus! Cento e setenta metros! Não, 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 alguns setores. Quando eu tô com uma marca. Sim. Quando eu pego um setor, eles diminuem dez. Atenção! Recarregando! Wim de Kong. Não estaria a outra. O sonho. O que é que você está at tailando? A TECDA Atenção! Me o Atenção! Missão! Tem que ir! TEM! 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 Início de operações promissora. Temos alguns objetivos. Começando o ataque a Eco 1. Lançando granada. Eco 1, segundo. A última chance das forças americanas.